Estudar qual é a maneira mais eficiente de perfurar e de extrair o petróleo e o gás natural em um poço Nas profundezas da terra desperta o seu interesse? E supervisionar operações de perfuração e resolver os problemas de operação em uma plataforma de petróleo em alto mar Não pode ser desafiador? Já pensou em fazer disso a sua profissão? Então venha conhecer o curso de engenharia de petróleo da Universidade Federal de Pelotas A engenharia de petróleo é um curso do Centro de Engenharias da UFPEL e se encontra na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul Há entrada no curso anual e ele dura 5 anos São várias formas de ingresso Você pode entrar pelo SISU Mas se você morar aqui por perto, faça o PAVE durante o ensino médio e escolha a engenharia de petróleo para ser a sua profissão no futuro Ou você pode escolher outras formas de entrada que estão descritas no site wp.ufpel.edu.br barra engenharia de petróleo E será que você tem o perfil para ser um engenheiro de petróleo? O engenheiro de petróleo pode atuar em diversas áreas E para ser este profissional é preciso ter algumas características importantes Que tal fazer um teste? Cada pergunta a seguir vale 10 As pessoas costumam dizer que você não recusa um desafio? Você se considera uma pessoa adaptável? E você gosta de cálculos e de raciocínio lógico? Você gosta de viajar? Você curte tecnologia? Você se considera uma pessoa comunicativa? Você sabe ou tem interesse em falar inglês? Bem, agora vamos testar as suas habilidades em cálculo Sobre os valores Quantos pontos você obteve? Veja o resultado a seguir Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Guirotti Eu sou aluno do curso de engenharia de petróleo da UFPEL Ingressei no semestre 2015.1 Hoje eu ainda sou aluno do curso Estou cursando o décimo semestre Mas eu me encontro aqui no Rio de Janeiro Fazendo estágio na PetroRio No setor de poços, perfuração e poços O que me ajudou do curso de engenharia de petróleo da UFPEL A ingressar aqui no mercado de trabalho Foi principalmente as ótimas oportunidades Que as diferentes instituições do curso nos provém Bem como todo o auxílio e companheirismo Do nosso grupo de professores Que nos acompanha durante toda essa caminhada Nos instruindo e possibilitando Que nós, alunos, ingressemos no mercado de trabalho Então é isso Convido vocês a participarem desse desafio também Oi pessoal, meu nome é Andrea Eu entrei na engenharia de petróleo da UFPEL em 2012 Hoje eu trabalho embarcada para a PetroRio É uma empresa do setor de óleo e gás E eu posso dizer com toda certeza Que o curso me trouxe aonde eu estou hoje Eu amo o meu trabalho Eu gosto muito do que eu faço E eu devo isso ao UFPEL e ao pessoal do petróleo Convido você também a participar desse desafio Espero que você tenha se decidido a ser calouro aqui no curso E você precisa saber que terá aulas o dia inteiro Pois o curso é integral Mas durante as semanas aqui na UFPEL Você não ficará ocioso E poderá participar de projetos coordenados Por alguns dos 11 profissionais especialistas do curso Ou você pode participar de outras atividades acadêmicas Como o diretório acadêmico O capítulo estudantil da Society of Petroleum Engineers Venha fazer parte da família Engenharia de Petróleo da UFPEL Nós aguardamos você E aí E aí Amém.